É uma covardia, o filme é uma construção tosca de um vilão, o filme não deixa nem um resíduo de humanidade no personagem e eu quero dizer que o elenco é bom, o ator que faz o trampo é bom, por incrível que pareça, porque é um roteiro horrível, caricato, patético, mas mesmo assim dá para perceber a boa atuação de quem faz o Trump, quem faz o advogado também é muito bom, quem faz a Ivana é uma atriz muito boa também, mas é uma vergonha infelizmente essa obra que eles estão participando e eles participam ativamente também da farsa, porque aí é claro que o Trump reagiu, falou da falsidade e aí eles fazem esse jogo sórdido, quer dizer, o Trump está querendo censurar. Amigos, amigas, não tem como, nós estamos numa armadilha que o discurso não vence, os conceitos não vencem, porque tudo pode ser trocado, né, todos os sinais podem ser trocados, trocados. Então, na era dos cidadões e cidadoras, né, a gente tem que ter um certo cuidado, daqui a pouco a gente vai falar das benções também, que a gente ficou sabendo que já está sendo usado, né. É vergonhoso, esse filme chamado O Aprendiz é uma vergonha para a arte, eu não estou falando nem para a política, não, ele é uma vergonha para a arte, ele é um libelo de quinta categoria, difamatório, ele é covarde, ele usa a ficção e todo o poder que a ficção tem, ainda mais a cinematográfica, né, de atrair, de seduzir, né, de entrar na sensibilidade das pessoas para tentar emplacar falsidades e é muito caricato, é assim, com esse mentor, o Trump, tudo que pode parecer contrapassa, ele vai aprendendo como se fossem as lições de vida, né. Negue tudo, nunca admita uma derrota, cante sempre a vitória, é uma vergonha. E, para concluir e chamar a Ana, eu quero dizer que esse modus operandi, ele é tão covarde, ele parte de premissas tão vergonhosas, que a gente chega a ver ali no caminhar do filme, parece que é um sadismo crescente do roteirista, do produtor, enfim, do projeto, né, é um sadismo crescente. Já criamos suficientemente as desumanidades, como disse a Nívia? Não, vamos botar mais uma coisa, vamos botar mais uma coisa horrenda, vamos botar ele com o nojo da AIDS. É um negócio, assim, vergonhoso e que eu assisti, de ontem para hoje, três horas de entrevista do podcast do Joe Rogan, que entrevistou o Donald Trump. Você vê ele falando por três horas, você vê ele governando por quatro anos e você não vê nenhuma pista dessa sordidez. O que aconteceu, queridos astros de Hollywood? O que aconteceu? Ele sofreu uma operação, um transplante de caráter, o Trump? Ele governou quatro anos, onde é que está essa sordidez? Ele transformou os Estados Unidos em refém? Ele foi implacável e sádico com os menos favorecidos socialmente? Não, os dados estão aí, a Ana vai entrar agora e vai falar sobre isso. Eu vi a Ana falando sobre isso no Jornal da Oeste, anteontem, se eu não me engano. Ao contrário, as minorias, as minorias sociais, os menos favorecidos, quero dizer, foram favorecidos no período Trump. Onde é que está esse canalha, esse sordido? Então, para completar e chamar a Ana, eu quero dizer o seguinte. A vocês, ou produtores de cultura, ou jornalistas que endossam isso, eu quero dizer o seguinte. Sabe por que vocês precisam, desesperadamente, construir o escroto perfeito? É para esconder a escrotidão de vocês. Isso aí, 30 anos de psicanálise de graça que eu estou dando para vocês e vou repetir. Vocês precisam construir o escroto perfeito para esconder a escrotidão de vocês. Ana Paula Henkel, está aí? Yes, sir. Olha ela aí. Olha a bandeira, olha o cenário. Coloquei aqui só para vocês. Direto do Hall da Fama, senhoras e senhores, Miss Ana Paula Henkel. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem, Fiúza, parceiro querido. Que bom estar aqui com vocês três. Pedro, um beijo, Nível, um beijo. A sua audiência aí passando mal de rir. Eu estava lendo aqui o chat. O chat adora. É um programa realmente para a gente, com muito ódio, dar muita risada. Ô, Ana, a gente te livrou dessa só por hoje, tá? A gente parou o Bobo News, tirou os óculos. Falei assim, pô, vai vir a Ana Paula Henkel, né? Vamos nos comportar direitinho na sala. Mas você não perde por esperar, viu? Já tem um personagem para você. Ana, muito obrigado por estar com a gente. Conta um pouco, né? A gente está aqui, na verdade, partindo um pouco para o sarcasmo, né? Porque a caricatura é tão bizarra, é tão ofensiva. Como é que está essa reta final de eleição nos Estados Unidos? Esses discursos hipócritas e cínicos, eles estão colando ou não? As pesquisas, mesmo com as dúvidas que a gente sempre tem sobre elas, parecem dar o favoritismo para o Trump. Mesmo diante da Kamala, né? Que seria aí a grande injeção de ânimo com a saída do sharp as a tech Joe Biden. Como é que está o clima aí? Então, Fiuza, eu conversava hoje com o nosso queridíssimo Jairo Leal, publisher da revista Oeste, né? Uma pessoa incrível que a gente adora, que acredita no Brasil há muito tempo, mesmo antes de ser modinha. Um beijo para o Jairo. E eu estava conversando exatamente sobre as eleições, porque ele me fez a mesma pergunta. Eu acho que tem vários fatores, Fiuza, vários. Um deles, eu acho que os democratas começam a se arrepender, inclusive, de ter jogado o Joe Biden debaixo do ônibus, né? Ou do penhasco. Porque o pior inimigo da Kamala Harris é a Kamala Harris, é a própria Kamala Harris. Até nas entrevistas ensaiadas, ela esteve na CNN com o Anderson Cooper essa semana, num town hall. O town hall é quando o candidato, ele senta com uma plateia e a plateia faz as perguntas, né? Não tem outro candidato, é só a plateia, o candidato e o âncora, né? O que eu acho que é o que a gente devia ter no Brasil. E a população perguntando. E ela se embananou, inclusive, depois analistas ligados ao Partido Democrata, disse, teve um especial que disse que ela, como é que foi que ele falou? Quando ela não sabe responder, ela faz uma salada de palavras e pega um trem para nowhere, para lugar algum. Porque ela, é o que você falou, sai o Sharp, né? O Sharp, Joe Biden. Uma semana antes dele sair, ele tirando foto com George Clooney, Julia Roberts em Hollywood, né? Super Sharp. Uma semana depois, ele tinha saído, e aí saiu o Sharp. E entrou o Joy. Entrou o Joy. A alegria. Joy. A Kamala Harris disse, numa entrevista, I am a joyful warrior. Eu sou uma guerreira da alegria. Não deixe ninguém acabar com a sua alegria. Pois é, a alegria precisa conversar com os russos, né? Com os eleitores. Porque ela está perdendo um campo muito grande, perdendo, assim, números despencando, Fiuza, no eleitorado negro, nas comunidades negras, que até então sempre estiveram muito atreladas com o Partido Democrata. Isso já há muitas décadas. Eu até publiquei no meu, na revista Oeste de ontem, é um artigo mais, assim, diria que é mais jornalístico, mais em reportagem. Eu trouxe umas pesquisas também. O eleitorado negro, masculino e jovem, de 18 a 24 anos, eles não gostam da Kamala Harris. E o pior, eles não gostam do fofo Obama. A semana passada, o Obama deu um puxão de orelha neles, né? Dizendo assim, vocês são sexistas de não votarem em uma mulher negra? E eles não gostaram muito, não. Eles falaram, peraí, como é que é? Nós vamos ter que ficar nessa senzala ideológica enquanto ela pode casar com um homem branco, mas a gente não pode escolher um presidente branco? Ou seja, é a realidade. Eu não digo nem batendo na porta dos democratas. É espancando, derrubando a porta dos democratas. Mas não é também só pela retórica do Donald Trump, mas pelas políticas que foram empregadas, Fiuza, no governo dele, que a gente sempre comenta, políticas que mudaram a vida das pessoas, principalmente das comunidades negras, dos latinos. Então, os números dele, para vocês terem uma ideia, em 2016, ele teve, se eu não me engano, de 3 a 4% do eleitorado negro. Hoje, os números já chegam a uma projeção de 29%. Ou seja, o eleitorado negro pode fazer a diferença nessa eleição. Porque Donald Trump mudou a vida das pessoas. Então, não é uma questão de retórica só. Só para te perguntar sobre a questão da comunidade negra, você falou dessa postura do Barack Obama, e eu ouvindo você falando, é impressionante. Eles são arrogantes. Eles cobram tudo dos outros. Eles cobram uma ética que eles não praticam. Eles passam o tempo inteiro como se estivessem com o dedo na cara das pessoas, dando lição de vida. Como é que isso pode ser? Como é que é a embaixada da alegria? Enfim, esse tipo de conversa afiada ainda cola com alguém, Ana? Ou só com a bolhazinha? Não cola, Fiusa. Pelo menos agora não está colando. O Donald Trump fez campanha no Bronx, que é um reduto democrata, e foi muito bem recebido. Ele fez campanha no Brooklyn, que também é outro reduto democrata. Ele colocou 30 mil pessoas nas ruas, no comício dele. E a quantidade de vídeos de negros que estão viralizando aqui, dizendo, eu era democrata, eu agora tive o meu despertar, porque os democratas, eles simplesmente usam o meu voto há muito tempo, eles aparecem nas nossas igrejas só em época de eleição, eles aparecem aqui nos bairros só em época de eleição. E agora, Fiusa, tem um outro fator ainda que agravou mais ainda essa situação toda, que é o fator da imigração ilegal. Porque o que aconteceu com essa política de fronteiras abertas, onde a Kamala Harris, ela teve um título de Border Czar, ou seja, a Kizar das fronteiras ali, ela que ia tomar conta desse segmento na administração de Joe Biden. E a gente viu o que aconteceu. O problema não é só a quantidade de criminosos que estão entrando, ilegais, os números já chegam, as pessoas já falam em 17 milhões de pessoas que entraram de maneira ilegal nos últimos quatro anos. Mas o problema é que essas pessoas estão indo para as comunidades mais carentes dos Estados Unidos e roubando os recursos que os americanos pobres têm. Sejam eles negros, latinos, americanos pobres, também brancos. As crianças em Nova York, algumas foram desalojadas das suas escolas, tiveram que atender classes online para que os imigrantes ilegais fossem colocados nas escolas como dormitório para eles. Imigrantes que estão recebendo celular, 800, mil dólares para viver. Então, assim, o americano, o negro, o latino, o branco dessas comunidades, eles começaram a entender na carne aquilo que o Donald Trump sempre fala, America first, America primeiro. Não tem nada de ruim nisso. Vai mandar, não sei quantos, 80 bilhões de dólares para a Ucrânia sem a gente saber para onde esse dinheiro está indo, com tantos problemas aqui dentro. Ana, você está falando de coisas, você está trazendo informações preciosas de fatos que são muito óbvios. Quer dizer, essa questão migratória, eu estava vendo no podcast que você viu também do Joe Rogan com o Trump, e eles falando sobre essa questão migratória, quer dizer, quem é que acredita? O Rogan pergunta para o Trump, mas a troco de quê se faz uma política de supostamente fronteiras abertas, que na verdade é uma bagunça? O Rogan pergunta, o que é isso? É para comprar voto? Para que é ou é só a discurseira? Então, você está trazendo um cenário que eu tenho certeza que para toda a nossa audiência é muito óbvio, de uma demagogia, de uma destruição, de uma desorganização de uma sociedade. E aí a pergunta, e até a Anívia e o Pedro também, acho que podem entrar na conversa, não sei se pode botar todo mundo aí na tela, para perguntar o seguinte, Ana, eu vi uma notícia sobre um indício de fraude nos registros eleitorais na Pensilvânia, se eu não me engano, em Lancaster, e era a própria procuradoria lá do condado trazendo a informação de que acho que um universo de 2 mil registros tinham sérios indícios de falsidade. Então, Ana, e aí, Pedro e Nívia podem complementar, porque assim, eu acho que todos nós estamos aqui preocupados como os verdadeiros, não sei se fica pouco modesto, mas nós somos verdadeiros interessados em democracia, em liberdade, nós não somos bobonios, nós não estamos fazendo um proselitismo fingindo que uma política de autoritarismo e coisas à margem da lei são defesa de democracia. Agora, a gente está num momento crucial, né, Ana, porque é considerada a maior democracia do mundo, o Trump nessa conversa, eu nem vou falar disso aqui, porque eu sei que isso é tabu, mas o Trump nessa conversa com o Rogan, eles falam muito sobre a eleição de 2020, falam muito sobre os graves problemas da eleição de 2020, e agora a gente está na iminência de uma eleição, já com esses indícios, o Rogan até pergunta para ele, mas em que situações pode haver, né, desvios, ou enfim, fraude, etc., e o Trump responde para ele algumas opções. Pedro e Nívia, entrem, por favor. Bom, pessoal, é isso aí, né, existe um risco da tal fraude, só que o risco lá é menor, né, mas não deixa de existir. A gente vai estar aqui na torcida para que vença o campeão mesmo, que está bem na cara quem é, né, vença quem realmente venceu nas maquininhas. Até aqui, se o Barbudinho realmente venceu, continue o Barbudinho que fique aí o seu período, né, mas que é errado o Barbudinho ter voltado à cena do crime depois de toda a reviravolta que teve, o erro foi aí, né, mas se o Barbudinho venceu, o cara eliminou todos os B.O. do Barbudinho, que o Barbudinho fique aí, igual lá, pelo que a gente está vendo, o Homem Laranja lá já está bem disparado, né, bem disparado, há 10 dias, faltam 10 dias, 9 dias, não tem como virar, é impossível, a não ser que saia algo bem bombástico, né, saia uma notícia aí que a gente imagina que eles são capazes de fazer, mas a gente não acharia uma verdade nisso, acho que nem eles conseguiriam plantar essa tal notícia como verdade, né, acho bem difícil, mas o único jeito é se tivesse acontecer alguma coisa, uma reviravolta muito grande, a tendência é a vantagem do Laranjinha ficar até maior, né, e a gente vai estar aqui, creio que no dia, no dia 5, porque lá, né, lá as votações já começaram, na verdade, né, muita gente já começou a enviar pelo, pelos Correios, já começou, acho que a, não sei se no dia 5, não, provavelmente no dia 5, não sei, não me lembro como, quando, como que foi a, a votação lá em 2020, foi em 2020, foi em 2020, foi, né, é, não lembro como que foi lá, se saiu no mesmo dia o resultado, mas eu sei que a tendência aqui é de, explosão, de notícia, e a gente vai comprar aí uma caixa de fogos, pra se o homem ganhar, se ele não ganhar, a gente deixa pra soltar quando o time fizer gol, né, mas, tá bem ganhado já, isso aí, né, não dá pra falar que já ganhou, porque, precisa terminar, o juiz precisa apitar o final do jogo, mas, tá bem ganhado, isso aí, tá bem, bem, a vitória, essa vitória aí já, já é garantida, e com isso, o El Poderoso, o Chefão aqui, vai, com toda certeza, perder o que ele tem lá nos stakes, se tem bens, vai perder visto, isso daí, com, gente, com absoluta certeza, pra quem viu, né, a gente que assistiu os quatro anos, desse cara lá, e, o apego, a amizade, né, a identificação, que ele tinha, ou tem com o Bolsonaro, e com o Elon Musk, nossa, agora que me veio na cabeça, Elon Musk, o trem, vai azedar, a raça e vai, vai ficar um pouco sinistro aí, a situação, para os ditadores aqui do Brasil, e, vai cair no colo de todos, né, todos, caindo no colo de todos, alguns deles, podem, se revoltar ali dentro, ele entende que, de fora para dentro, está impossível, está impossível penetrar, a barreira é muito grande, a blindagem é muito grossa, agora, o problema, é de dentro para fora, os caras entenderem lá, que o negócio, está ficando muito feio, aí pode vir algo, de dentro para fora, e expelir aí, o cidadão, que está causando tudo isso, já pensou expelindo, e indo para uma cadeia, rapaz, é o mundo, não, 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 não gira, ele capota, né, tem uma coisa, que eu aprendi, que a gente aprende, às vezes, até na marra, sem querer, é que o mundo, ele não gira, ele capota, e as coisas, acontecem, muito, de repente, né, vamos ver, vamos acompanhar, aí, daqui para o dia 5, são 10 dias, vamos curtir, esses dias, aí, sem aquela ansiedade, porque, ansiedade, nunca, adiantou, porcaria nenhuma, né, a gente, às vezes, fica ansioso, para que chegue, logo, uma data, um dia, ou tal coisa, e, no intervalo, entre, esse intervalo, onde eu estou, até chegar, você acaba, não, não vivendo, não fazendo nada, nesse intervalo, e perde, todos esses dias, aí, sendo que, cada dia, a mais, é um dia, a menos, que a gente tem, né, infelizmente, cada dia, a mais, é um dia, a menos, e temos, que todo dia, batalhar, a vida, é um negócio, muito louco, quando a gente, para para pensar, meu irmão, é um negócio, muito doido, né, STF, assume, investigação, sobre venda, de sentenças, por desembargadores, uma hora dessas, os caras, devem estar, comemorando, né, você já, vira aquele vídeo, quando os caras, fala que o STF, vai assumir, o negócio, os caras, começam a comemorar, o cara, devem estar, soltando fogos, é, assumiram, uhul, os caras, assumiram, governo Lula, condena, ataque de Israel, contra o Irã, e ele não condena, ao contrário, né, engraçado, que ele só, condena de um lado, ao contrário, ele não condena, então, a gente sabe, quem esse cara, que é, e o que ele quer, né, o Brasil, já sabe, quem ele é, e o que ele quer, adianta, ele acreditar, que a massa, esmagadora, das pessoas, está de acordo, com o que ele está falando, eu conheço, muita gente, que se diz, cristão, que fez o L, e tem aqueles, que se diz, mas não são, né, ah, eu tenho Deus, no coração, tal, é, só que as ações, das pessoas, dessas pessoas, são diferentes, não estou dizendo aqui, que a pessoa, precisa de, de, ir a uma igreja, para ser salvo, é bom, é, mas, não é assim, o, ah, se você não for, você não vai, se não, tem gente que diz, ah, não, Deus está comigo, no meu coração, só que as ações, dessas pessoas, não refletem, o que a, o que a boca dela diz, então, tem muita gente, que fala, que tem Deus, no coração, né, né, mas, tem ações, contradizentes aí, do que eles fazem, que, a gente conhece a árvore, pelos frutos, né, se não dá fruto, meu irmão, está longe, está muito longe, então, muitas dessas pessoas, não estão de acordo, com isso aqui, que esse barbudo, está falando, e a hora dele também, já, já, chega, né, e a hora dele, a hora dele.